Outro samba que eu gravei da velha guarda É de autoria de Argemiro e Casquinha A chuva cai lá fora Você vai se molhar Vai se molhar Já livre de não vai embora Espere o tempo vem dourar Até a própria natureza Tá fingindo pra você ficar Até a própria natureza Tá fingindo pra você ficar A chuva cai, a chuva cai Vai lá fora Você vai se molhar Vai se molhar Já livre de não vai embora Espere o tempo vem dourar Até a própria natureza Tá fingindo pra você ficar Até a própria natureza Tá fingindo pra você ficar Atenda o apelo Desse alguém que me adora Espere um pouco Não vou agora Você ficando vai fazer Feliz um coração Que está cansado de sofrer Desilusão Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião A chuva cai, a chuva cai A chuva cai lá fora Você vai se molhar Vai se molhar Vai se molhar Vai se molhar Já livre de não vai embora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza Tá fingindo pra você ficar Até a própria natureza Tá fingindo pra você ficar Atenda o apelo Desse alguém que me adora Espere um pouco Não vou agora Você ficando vai fazer Feliz um coração Que está cansado de sofrer Desilusão Aí casquinha Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Obrigada pela guarda Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Agora nós vamos falar de uma rainha Lá do Império Serrano Uma das mulheres mais importantes desse país Pra mim Eu acho ela Maravilhosa Dona Ivone Lara Aplausos 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 Bom, é o seguinte Eu vou cantar dois sandas Da Dani Ivone, que eu gravei Eu gravei várias, né, Dani Ivone? Várias Mas esse tem um com uma coreografia Que eu quero que vocês façam Quem já sabe, faz Quem não sabe, vai aprendendo Tá bom? Então, vamos lá.